Olha a Helene Silva aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Helene Silva, apresentando para vocês. Ela é doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, foi pesquisadora visitante do programa Desigualdades.net da Universidade Livre de Berlim e do Instituto Ibero-Americano, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, onde desenvolve a pauta sobre política externa e democracia. Helene Silva, felicidade de te receber aqui mais uma vez. Como é que está o SEBRAP? Está tudo bem por lá? Olá, Gustavo. Tudo bem? Está tudo bem. Alguns centros estão voltando de... Alguns núcleos, a gente chama de núcleos, estão voltando o trabalho nos próximos meses e alguns não pararam. Até quem tiver interesse está com uma chamada aberta aí para mestrandos, mestres na realidade, quem acabou de terminar o mestrado para concorrer à Bolsa para produzir. um projeto de doutorado. Então, dá uma olhada no site, nos perfis, nas redes sociais do SEBRAP, porque é uma bolsa bem interessante, uma oportunidade aí de dar suporte para as pessoas que estão fazendo a transição entre mestrado e doutorado. Vale a pena dar uma olhada. O SEBRAP oferece doutorado em parceria com a USP? É isso? Como é que é? Não oferece o doutorado. Em geral, são os professores que oferecem os doutorados nas suas instituições que levam os seus doutorandos para os núcleos. Só que ele dá suporte, como é uma instituição de pesquisa, para pedido de bolsas. E agora está com uma chamada aberta para bolsas, para pessoas que queiram trabalhar num projeto de doutorado para apresentar para outra instituição. Em outros países, aqui no Brasil, você sabe, país, periferia do sistema, a gente falta recurso, a gente não está acostumado com esse tipo de possibilidade. Mas em alguns países, você tem uma possibilidade de suporte para o trabalho da transição entre mestrado e doutorado. Eu penso na Alemanha agora, porque eu tenho alguns amigos que se beneficiaram dessa possibilidade, desse recurso, de depois de terminado o mestrado, ter uma bolsa para trabalhar no doutorado por um período curto, mas pelo menos teve esse apoio durante esse período. E nós que temos aqui o privilégio de ter um público tão qualificado, muitos pesquisadores que aqui nos acompanham, então fica aí essa chamada brilhante, muito bacana aqui da Helene Silva. Inclusive, nós somos assistidos também na Europa, nos Estados Unidos, os pesquisadores brasileiros ficam conectados aqui com as notícias e com as análises vindas do Brasil. Helene Silva, hoje aquela representação da África do Sul com relação a Israel está sendo, aliás, já foi uma primeira parte do julgamento no tribunal, como é que é o nome do tribunal? Internacional de Justiça? Em português, a gente chama de Corte Internacional de Justiça. Corte Internacional de Justiça, C e J, né? Numa representação que a África do Sul acusa Israel de cometer genocídio e que foi apoiada pelo governo brasileiro. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente essa situação, inclusive, muito rapidamente, a Corte já acolheu e está trazendo essas questões à baila ali. Uma das coisas que mais chamam a atenção, ou que chamam a atenção nesse caso, é justamente a rapidez do estabelecimento dessas primeiras audiências. O documento foi apresentado pela África do Sul, a gente chama um memorial, ou na época não era o Special Agreement, porque Israel não estava concordando ainda com esse caso. Então, ele apresentou o memorial no dia 28 e 29 de dezembro, no apagar das luzes de 2023. A gente não chegou nem no dia 15, já estão sendo realizadas essas primeiras audiências para ouvir os argumentos. Então, a primeira coisa que chama a atenção nesse caso é que está sendo uma rapidez muito grande na resposta ao pedido que foi apresentado de medidas cautelares. Em inglês, eles chamam de Provisional Measures, ou medidas interinas, medidas provisórias. Em português, a natureza da medida seria equivalente a uma medida cautelar. E essas audiências, elas são divididas em dois dias para que se possa ter a análise desse caso. Hoje, foram ouvidos os representantes da África do Sul, e é uma das coisas que eu acho mais sensacionais hoje, na Era da Informação, é que a gente pôde acompanhar tudo ao vivo. Se fosse algum tempo antes, dependeria sempre de ter o relatório de quem conseguiu participar no local, mas hoje não. A gente pode ver cada um dos representantes para cada um dos tópicos apresentar os seus argumentos, e amanhã a gente vai ouvir os representantes de Israel. Não obstante, foi possível observar os representantes de Israel sentados ao lado, no banco ao lado dos representantes da África do Sul, no tempo todo da audiência que se prolongou aí por algumas horas. Uma das coisas mais interessantes desse caso, juridicamente, Gustavo, é que esse é o segundo caso apenas na Corte Internacional de Justiça, em que um Estado de um continente processa outro de outro continente por atos que eles afirmam ser de natureza genocida. O primeiro caso foi o caso da Gâmbia, também um país africano, contra Mianmar pelo genocido dos Foningas, que é um caso que ainda está sendo julgado, e a previsão é que ele se estenda por muitos anos ainda, e esse é o segundo caso. Todos os demais casos que a gente teve na Corte, e não foram poucos, foram casos envolvendo diretamente os Estados envolvidos no conflito, porque eram casos que havia a presença ou formação de Estados. Então, a gente tem casos envolvendo Croácia, Sérvia, Bósnia, a gente tem casos envolvendo a Ucrânia e a Rússia, que está sendo também analisado, e esse é o segundo caso envolvendo um país africano, contra um país de outra região que não está envolvido. Então, esse caso é um caso que vai ser referência para muitas decisões e para muitos casos ainda que a gente vai ter no futuro. Tem uma análise aqui sobre esse processo, que acusa Israel de genocídio, que ele é mais protetivo do que punitivo. Acho que você tinha comentado isso comigo também no nosso teste que a gente fez aqui para a chamada de hoje. Explica isso para a gente. O que é um processo que é mais protetivo? É que é bem diferente a natureza da ação na CIJ e no TPI. Na CIJ, o objetivo é verificar qual é a responsabilidade do Estado, não da pessoa. A responsabilidade do Estado é não cometer o genocídio. Então, a medida cautelar, ela tem por objetivo possibilitar que a decisão final tenha sentido. Porque não adianta vir uma decisão daqui 15 anos, como é possível que ocorra, quando a população já foi exterminada. Então, nesse minuto que está sendo discutido, nessa semana que está sendo discutido, nesse semestre que vai ser discutido, é quais são os atos que a Israel pode ou não legitimamente tomar. Então, nesse objetivo é, provavelmente, se a Corte seguir as decisões que foram dadas, no caso apresentado pela Gâmbia, no caso apresentado pela Ucrânia, que estão em andamento, que pediram medidas protetivas contra atos considerados genocídios, a decisão vai ir no sentido de Israel se evitar ou não adotar nenhuma medida que possa ter qualquer finalidade ou efeito genocida. Então, nesse sentido, a questão é sempre daqui para frente. Os atos que possam, a decisão final que pode vir daqui 15 anos, eu falo 15 anos porque eu estava dando uma olhada antes da gente começar, nas datas das outras ações. Então, por exemplo, o caso da Croácia com a Sérvia, ele começou em 1999 e terminou em 2015. O caso da Bósnia contra a Sérvia, ele começou em 1993 e terminou em 2007. Então, são todos casos que levam mais de 10 anos para ter uma decisão final. Então, eles sempre estão pensando qual que é o efeito dali para frente. E a responsabilidade é uma responsabilidade do Estado. Então, em geral, qual que vai ser a decisão? Pedido de desculpas, medidas de reparação. Ele é muito mais, nesse sentido, passível de dar uma decisão que tenha o efeito que a gente chama ex-nunque, de agora para frente, do que pensando uma medida de retribuição, e especialmente para os indivíduos. Porque aqui a gente não fala em nenhum momento em responsabilidade dos indivíduos e responsabilização dos indivíduos. Agora, a gente vê Israel conhecido por não respeitar nenhum tipo de resolução internacional, não respeita a resolução da ONU, inclusive critica a ONU e diz que o secretário-geral não pode mais prosseguir como secretário-geral da ONU. E ainda mais outras resoluções de outras instâncias. Quer dizer, como lidar com um país que parece que goza de uma prerrogativa de se negar a seguir qualquer tipo de indicação internacional? E a gente tem precedentes. A Rússia, por exemplo, ela tem de ser respeitado sistematicamente a decisão da Corte Internacional de Justiça. Só que, uma coisa que é muito difícil para a gente, enquanto indivíduo, e principalmente indivíduos que têm a vida tão curta, de levar em consideração, é que a vida do Estado no sistema internacional é muito mais longa. Então, as medidas e as ações elas demoram para ser tomadas. A gente estava conversando nesse teste também, possivelmente a gente consiga falar, sobre o caso de Essequibo. No caso de Essequibo, a Corte Internacional de Justiça está rediscutindo uma ação arbitral, uma decisão de 1899. Então, imagina, não existe nenhum indivíduo que naquele momento estivesse vivo. Hoje, a gente está vendo decisões que estão sendo dadas, provisórias, cautelares, em português, que a gente usaria mais, de 2022, de 2023. Então, elas são medidas muito recentes. Ela não deu tempo da política. Nesse momento, está se verificando quais são as condutas, quais são as medidas, quem está respeitando para que outras medidas possam ser tomadas. Mas, no caso específico da Corte Internacional de Justiça, o desrespeito sistemático pode ser levado ao Conselho de Segurança. Então, você aumenta um pouco a gravidade e a legitimidade das condutas que estão sendo tomadas. Então, uma coisa é a Israel discutir, eu tenho direito à legítima defesa no Conselho de Segurança. E os Estados Unidos falarem isso. Outra coisa é vir uma decisão da Corte Internacional de Justiça falando, mas esses atos são genocidas e ele tem que parar com os atos genocidas. Porque o direito à autodefesa não inclui o direito a praticar o genocídio de outro povo. Então, você muda a natureza e a legitimidade do argumento. se Israel tinha algum tipo de pretensão de legitimidade à autodefesa, no momento em que se constate a natureza genocida da sua conduta, essa legitimidade cai e o seu argumento vai perder ainda mais qualquer credibilidade. Aí, você vai falar, ah, mas os Estados Unidos, mesmo nesse caso da África do Sul, já se manifestaram contra, tentaram desacreditar, descreditar o memorial que foi apresentado pedindo medidas protetivas, medidas cautelares. Sim. E aí, o que entra em jogo é a nossa eterna crítica de que o sistema internacional não tem um sistema de governança adequado para proteger direitos humanos. Então, a grande questão é a gente começar a rever e colocar na mesa para debate o quanto que o sistema do Conselho de Segurança é um sistema adequado para responder efetivamente às ameaças e crises que nós estamos vivendo. Essa questão, ela ficou um tempo fora da mesa, mas agora, com três casos envolvendo genocídio na Corte Internacional de Justiça, só na Corte Internacional de Justiça, talvez seja a hora de se começar a discutir e eu falo talvez com muita generosidade, né? Claro. É mais do que é hora, já passou da hora. inclusive a diplomacia brasileira ali conduzida também pelas premissas do presidente Lula, conhecidas do mundo todo, já pensa também numa espécie de solução com BRICS, com G20, né? Para se poder, enfim, deliberar alguma questão na dimensão dos direitos humanos que não seja tão viciada, né? Como o Conselho de Segurança. Agora, você falou dos Estados Unidos, Estados Unidos também não respeitam nada, né? De resoluções internacionais. Eles nem reconhecem, né? Por exemplo, o TPI, né? O Tribunal Penal Internacional. Eles nem fazem parte dos documentos. Nem fazem parte. Nem fazem parte dos documentos. É isso que eu acho muito... Eu acho muito louco isso, até na imagem que muitos brasileiros têm dos Estados Unidos. Estados Unidos não são referência de proteção de direitos humanos. Hoje, a gente tem o Conselho de Direitos Humanos como o resultado de um movimento até de muitos países que eram a favor de criar estruturas que pudessem afastar a influência dos Estados Unidos, que não fazia parte desses documentos, que propunha muitas coisas, mas não ratificava, não fazia parte dos mecanismos de responsabilização, de participação desses órgãos que podem manifestar, que podem dar decisões, que podem fazer relatórios sobre esses casos, para tentar aumentar a legitimidade, porque a presença e a atuação dos Estados Unidos sempre acabavam levando a críticas de seletividade e politização inadequada do órgão. E por que eu falo politização inadequada? Essa tentativa de restringir a discussão democrática, a aplicação horizontal, igual para todos, era sempre aquele pequeno ditado, para o meu inimigo a lei, para os meus amigos, nada. Então, de alguma forma, a gente não pode considerar os Estados Unidos de nenhuma maneira uma proteção, uma referência na proteção dos direitos humanos. E a gente precisa procurar e construir as nossas próprias referências nesse caso. O que não é fácil, porque a maior parte das discussões e soluções que são propostas para proteger direitos humanos vem necessariamente com um repensal que é a soberania do Estado. E para países da periferia do sistema como o Brasil, é algo muito caro, é algo muito precioso num sistema de intervenções repetidas de outros países na sua soberania. Tem até um livro que eu gosto muito de dar para os meus alunos da graduação na primeira aula de Direito Internacional, que é um livro do Ferragioli, que era o criador da teoria garantista. Uma loucura, né? A grande teoria que o Ferragioli... Ferragioli é um jurista de que nacionalidade mesmo? Argentino? Italiano. 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 E é muito louco, porque a grande proposta dele, que vem do Direito Penal, é que ele falava que o Direito Penal tem que ser visto a partir da perspectiva de garantia dos direitos humanos. Olha só que loucura alguém se tornar referência porque falou algo que deveria ser básico. E depois houve uma extensão dessa teoria para falar do direito como um todo. No Brasil, não sei se você sabe, que tem muita gente que ainda acha que o Código Civil deveria ser superior à Constituição. Umas coisas meio loucas que a gente encontra. Mas o Ferragioli ele se tornou referência por isso. Ele tem um livro muito bom que eu gosto muito de indicar que chama O Direito do Mais Fraco. Ele não é internacionalista, ele não tem o foco em direito internacional, mas no quinto capítulo desse ele chega na discussão do raciocínio dele para discutir soberania. E aí ele fala, olha, a soberania como ela era entendida no começo, como aquele poder superior, aquele poder supremo do qual é o nosso superior, ele é incompatível com a ideia de direitos humanos. Então, se você quer proteger direitos humanos, você precisa rever como você define soberania. Só que uma coisa é um país europeu, é uma coisa é a Alemanha, é a França, é a Itália, falar, vamos definir soberania. Outra coisa é o Brasil aceitar e entrar na discussão de, ah, vamos rever o que é a soberania então. É aquela crítica recorrente, inclusive, conduzida também pelo Celso Amorim, quer dizer, esse desenho do mundo, ele está muito pós-segunda guerra, não está representando, quer dizer, os países europeus, os Estados Unidos estão super representados em América do Sul, etc. Agora, isso está mudando. Vamos trazer aqui, vou trazer comentários do nosso público, o Márcio Rodrigues, dizendo, que tipo de ação é essa que não tem efeito prático nenhum para as pessoas que estão sofrendo ou sendo mortas, e não o que freia a ação dos Estados e de seus responsáveis? O que acontece de fato? Deixa eu deixar essa questão no ar, é a pergunta que a gente se faz aqui recorrentemente. Obrigado, Márcio Rodrigues. Corina Ayas, qual a guerra que os Estados Unidos não estão envolvidos? Para mim, a maior terrorista do mundo. Está aqui, a gente não pode driblar esse tipo de observação, quer dizer, está posto aí essa condição dos Estados Unidos como ator, protagonista de todas as guerras que transcorrem pelo mundo. Corina Ayas, mais uma vez aqui, os Estados Unidos e União Europeia são os financiadores do genocídio contra o povo da Palestina e a Laura C. Ferroni, o Conde não gosta de ler nosso comentário, como assim, Laura C? Estou lendo aqui o seu comentário, até procurei algum outro comentário teu que eu não tenha, que tenha passado batido por mim, você sabe que eu recebo muitos comentários, eu não consigo ler todos, né? Mas na medida do possível a gente lê. Você quer comentar essa questão aqui do Márcio Rodrigues? Quero, eu quero porque, Márcio, e todo mundo que está nos vendo ou nos ouvindo, é justamente o que a gente está falando da questão de soberania. O sistema internacional que a gente vive, ele não é o resultado da Segunda Guerra Mundial, ele é baseado muito em premissas que vêm do início da modernidade. Quando que é o início da modernidade? O fim da Idade Média, início do Estado Soberano, na época do absolutismo, que é mais ou menos quando os portugueses chegaram ao Brasil. Esse sistema, ele foi baseado na ideia de que cada Estado é o ator supremo dentro do seu território e que nenhum outro pode falar, se manifestar, considerar, intervir, tudo isso é considerado intervenção sobre o que está acontecendo. Então, até hoje, por mais que tenha mudado a ideia de soberania, então, por exemplo, hoje, essa ideia de responsabilidade, de proteger, a ideia de que existe genocídio, que existe crime contra a humanidade, que pode haver intervenção humanitária, tudo isso vai contra essa ideia básica de soberania do Estado moderno. A ideia de soberania, ela pressupõe que cada Estado, cada... E aí vai um grande problema, porque ela passa por cima da ideia de democracia. A gente não pode se manifestar sobre se há democracia ou não no Estado alheio, porque isso já seria intervenção. A gente já superou essa fase em alguma medida e se tem aceitado cada vez mais que se discuta o quanto há de democracia em outros Estados ou não. o problema é que historicamente a possibilidade de falar sobre o que acontece dentro do outro Estado quando a gente está de fora foi utilizado muitas vezes como uma forma de colonialismo perante os Estados, em especial que foram colônias como é o caso do Brasil, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Colômbia. Então, quando você vê um Estado se manifestando sobre o outro, sempre levanta uma bandeira. Ah, mas isso não é intervencionismo, isso não é colonialismo, em especial quando tem, por exemplo, Estados Unidos, mas não só Estados Unidos, outro. A gente tem também na história do Brasil alguns episódios que foram mascarados e colocados para baixo do tapete em que o governo brasileiro no sistema internacional foi a favor e autorizou intervenções de Estados colonialistas em outros Estados porque eles achavam que esses Estados eram uma bagunça inadequada e que o Brasil não seria essa bagunça e não correria risco com isso. Então, esse se manifestar sobre o que acontece com o outro povo ele não é tão evidente. E aí, o sistema internacional ele é baseado por um lado nessa ideia de que cada Estado é soberano e não se pode e não se deve manifestar sobre o que ocorre, cada Estado tem o direito de escolher o que faz ou não e por outro lado a gente está passando por um momento de mudança em que há mais e mais demandas para que se pronuncie, para que tenha responsabilidade. Porque eu não sei você, quando eu estava acompanhando a audiência e ia me dando até um quentinho no coração de ver, dar nomes corretos para as condutas de Israel. Falar, olha, só essa ordem já é genocida, isso daqui teve esse efeito, isso tem essa natureza. Então, não importa se acontece com o outro povo, eu consigo, de alguma maneira, me identificar com aquele povo. Ele não precisa ser eu, ele precisa ser exatamente igual a mim. Tem até uma teórica feminista que é a Catherine McKinnon, que é super controversa por várias razões, ela tem um trabalho, ela foi conselheira do TPI, do Tribunal Penal Internacional, sobre crimes de gênero, falava de estupro, em guerras, conflitos e tudo mais, e ela falava, sempre que um crime de uma natureza grave ocorre em outro, eu consigo reolhar e ver a gravidade daquilo quando eu não vejo a gravidade daquilo para o meu próprio território. Então, eu consigo, a partir da discussão do estupro, por exemplo, num outro país, parar e repensar a experiência do estupro no meu próprio país. Não precisa ser eu, não precisa ser aqui. E isso me faz levar para uma outra questão que a gente, em algum momento, vai precisar tratar, que é a responsabilidade dos brasileiros que têm voz pública de desqualificar atos genocidas com grande capacidade de resultados genocidas como não genocidas, o que é algo que a gente vai precisar falar muito, muito, muito seriamente. Eu coloquei aqui imagens, né, do, da Corte Internacional de Justiça, isso aqui aconteceu agora há pouco, né, essa sessão aqui, está disponível no YouTube para quem quiser assistir, justamente sobre a questão do, da África do Sul e de Israel. Elayne, a gente está chegando no final, nós temos cinco minutinhos aqui, eu quero aproveitar para você contar para a gente, eu tinha perguntado para você, né, quais as questões que você estava debruçada aí para 2024 e você me falou da agenda, do calendário das, dos debates sobre direito internacional para 2024. O que você pode dizer para a gente quais são, quais são os eventos importantes desse ano, o que você está envolvida, etc. Olha, Kondi, eu acho que antes não estava pensando, né, em termos gerais do direito internacional, ninguém olhando para a Corte Internacional de Justiça e as audiências da Corte Internacional de Justiça, elas entraram no calendário da agenda internacional, mas elas, em geral, como são reuniões de um órgão decisório, os juízes, eles não são representantes dos estados, é muito importante saber isso, que eles não recebem ordens dos estados para suas decisões, se isso ocorrer, as decisões são nulas, elas podem ser completamente descaracterizadas, o que mais chama atenção na agenda internacional, quando a gente está falando de negociação, são as grandes conferências, em que os representantes dos estados vão participar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em termos da grande crise ambiental que a gente passa, é bastante importante a gente olhar que, além das conferências que vão continuar ocorrendo e dos encontros da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a gente tem convenções e conferências específicas que estão ocorrendo, estão sendo negociadas ou que já foram negociadas. Então, que estão sendo negociadas? A gente tem duas que são, três que são profundamente importantes, a gente tem a negociação agora para um tratado internacional de proibição de plásticos, que vai ter como objetivo fazer um calendário de gradual redução de descartáveis, reconfiguração, revolução de descartáveis, porque grande parte do plástico que se usa é para material que se usa uma única vez, pensa em sacola plástica, seringa, esse material. Então, tudo isso vai estar em discussão, não é só uso industrial, é o uso do consumo do dia a dia, tanto que PROCON está participando dessas negociações, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. A gente está em andamento com as negociações sobre um tratado para proteção do fundo do alto mar, que é algo que não existia, a região de alto mar é uma região sob soberania de ninguém, então, a rigor, o que se acontece no alto mar, é como se fosse um território sem lei, isso depende muito da boa vontade de todos os envolvidos e o que está se tentando fazer é criar um tratado que tenha regras mínimas e que pode ter efeito, por exemplo, para mineração, deposição de resíduos, preservação de espécies e a evolução do tratado de tabaco, que também é outro tratado super importante nesse aspecto. então, a gente tem esses três tratados específicos que estão na realidade ou em negociação ou terminando a negociação que para todo mundo tem que olhar e que tem efeito para atividades econômicas, atividades de consumo, às vezes a gente não vê atividade de consumo como atividade econômica, mas ela é uma atividade econômica. E as conferências, que é algo que a gente tem pouca gente olhando, vale muito a pena acompanhar, eu diria que é muito importante, estão ocorrendo rodadas de negociação para a reforma do Banco Mundial do FMI. Hoje o grupo Banco Mundial tem cinco grandes organizações com existências próprias, mas que fazem parte de um mesmo grupo e parte dessas organizações e o FMI que não faz parte do grupo Banco Mundial estão passando por um processo de reforma que não está sendo acompanhado devidamente no Brasil, mas que está propondo mudanças em requisitos, processo de governança, e que pode ter efeito e que pode ser o resultado justamente também desse processo contínuo de contestação dos seus processos e dos seus efeitos por outros mecanismos como o próprio Banco do BRICS, os BRICS e outras organizações. Para isso, a gente tem um espaço bastante importante de negociação sobre poluição. São três grandes convenções que é a Estocolmo, Basileia e Roterdã que vão ter reuniões preparatórias esse ano ao longo do ano. A gente poderia ficar um programa inteiro só falando dessas reuniões. Não, estou pensando nisso já porque é uma agenda muito importante e muito vasta também desse ano. Tem que falar de G20, Gustavo, que esse ano parte das reuniões do G20 vão ocorrer no Brasil já que a presença vai estar no Brasil. Então, quem não podia acompanhar essas reuniões que algumas permitem reuniões paralelas fora, vai ter a oportunidade de ver essas reuniões aqui, fora o processo de preparação para a COP e do clima que deve acontecer no Brasil no futuro. Então, a gente está no processo de preparação de reuniões aqui no Brasil que antes não aconteciam no processo econômico. O que eu gostaria de chamar a atenção é, prestem atenção para as outras conferências não apenas para a Convenção do Clima G20, G7 porque nessas outras conferências em especial o MC o MC não morreu é onde as decisões práticas dizem que o MC morreu mas ela não morreu não morreu o que é regra de referência de comércio verde de bem verde de regra de carbono que é aceitável que não é aceitável está tudo sendo negociado no MC teve a primeira parte de uma ministerial agora em dezembro entre fevereiro e março deve ocorrer uma outra grande ministerial então tudo isso está sendo decidido lá as grandes regras de referência estão sendo lá Elaine Silva nos atualizando aqui com os principais debates internacionais que é objeto da sua pesquisa permanente professora enfim uma analista aqui que a gente sempre tem o privilégio de ouvir obrigado Elaine querida pela sua participação aqui hoje eu quero agradecer todo mundo que acompanhou essa edição aqui do 11 News muito especial fechando um chave de ouro com Elaine Silva em breve eu vou te chamar de novo para a gente atualizar essa agenda internacional aqui mais uma vez conosco aliás seria interessante pegar aí os você deve estar de posse dos resumos enfim das prévias né que estão no entorno né desses eventos para depois a gente poder aprofundar também essas coisas um recado final querida Elaine não só vou agradecer Gustavo é um prazer falar com você a gente teoricamente eu estou de recesso mas não né a gente está sempre trabalhando então esses assuntos são super importantes eu acho que todo mundo tem que prestar atenção mesmo que esteja de férias então aí fica de olho e todo mundo se puder assista amanhã algum canal que faça essa transmissão ou canal diretamente dessas reuniões para acompanhar as reações eu acho muito importante acompanhar manter os olhos a democracia não é só eleger é também fazer a fiscalização esse julgamento de hoje prossegue amanhã é isso? prossegue amanhã 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 é Israel amanhã é Israel então eu acho muito importante ver e ouvir até para ver como vai apresentar a autodefesa para a gente é uma das coisas mais importantes obrigado a todos amanhã mais uma vez estaremos aqui pontualmente às 11 horas obrigado gente continue na nossa programação aqui com a TVT e com nossas redes valeu tchau Elane tchau 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 tchau